Galera, mano, tô tomando muito remédio, isso que me deixa louco, tá ligado, isso daqui mano, que me deixa lesado, bom, eu tô aqui pra mostrar pra vocês mano, como que eu tô, tá ligado, muita gente tá perguntando aí como que eu tô, tudo mais e bom, é assim que eu tô, tá ligado Tô morido, muito sofrendo, tá ligado, isso só foi uma clavícula, mano, só foi uma clavícula, tá ligado, mano, aqui embaixo tá tudo rolado, tá ligado, ó, tô com os remédios, tô com a receita, tô com água, tô com tudo, mano, eu preciso abrir essa receita e mostrar pra vocês, tá ligado, porque, cara, é muito, muito remédio, isso me deixa morgado, então, eu ia pedir desculpa, eu queria pedir desculpa aí pra vocês, se eu tiver morgado nesse vídeo, que é por causa dos remédios, tá ligado, não tem o que eu fazer, mano, deixa eu gravar aqui, desobrir essa receita, eu vou mostrar pra vocês, tá ligado, eu acabei de tomar banho, mano, eu acabei de tomar banho, cuidado, eu acabei de sair do banho, Nossa, mano, pra eu mostrar esse daqui, tem CPF, tem tudo aqui, dá um jeito de mostrar, sem mostrar o CPF, mano, porque, às vezes, tem gente maldosa aí, tá ligado, e ninguém sabe, mano, então, eu vou mostrar aqui, peraí Bom, família, eu tampei com os remédios aqui, só pra vocês verem, que, olha, aqui é CPF, esses bagulhos, aqui é meu endereço, e aqui embaixo tem os remédios, tá ligado, só que, olha, eu já mostro os remédios pra vocês, mas são esses remédios que estão aqui, tá ligado Bom, ó, meu nome ali, João Vitor Schwartz Rodrigues, aí aqui já tem, ó, data de nascimento, meu endereço e os bagulhos, aí aqui tem CPF, CPF da mãe, do pai, dos bagulhos e tudo, tá ligado, olha, aqui tem a assinatura do médico, tem, que tem a receita dos remédios, não vou mostrar muito, porque senão vai aparecer os bagulhos aqui, mas, olha, tem receita, tem tudo aí, tá ligado, e, mano, é isso Deixa eu segurar aqui, mano, tô conseguindo segurar pelo menos o tripeco celular, né, gravar, e, olha, tá complicado, tá ligado, bom, tô passando a pomada também ali, porque ralou bastante, mas já tô meio que cicatrizando isso aqui, mano, tô muito grog, tá ligado, muito mesmo, aí, cara, é muita dor, família, tô com a noca se mexe, cara, é muita, muita, muita dor mesmo, tá ligado Hum, só sei que, preciso pegar esse cara, tá ligado, eu sei que muita gente tá perguntando, mano, como que eu tô, mas, família, eu tô melhorando, mano, tá ligado, tô, tô melhorando, podemos se dizer assim, que eu tô melhorando, só tô meio grog, e, bom, a dor tá passando, tô tomando muito remédio, Isso tá me deixando grog demais, muito lento, muito fraco, muito tudo, tá ligado, e, pelo menos dor eu não tô sentindo tanta, tá ligado, porque eu não sinto muita coisa, tá ligado, eu tomo os remédios, mano, eu fico Sei lá, filho, eu não consigo explicar, mano, quando eu tomo os remédios, eu fico, sei lá, sei lá, mano, eu fico muito lento, muito, ó, tá vendo, eu já tô grog falando, hein, pensar no bagulho, ó, é que é muito, muito remédio, tá ligado, isso daqui é só um pouco dos remédios que tem, aí, essa água aí já foi quase tudo também, já, tem que encher de novo, e vou... Tô passando pra avisar mesmo que, assim, tô gravando, que é o jeito que eu tô, e os bagulho, tomei, era esse dele que era pra tomar hoje, né, é, tomei esse dele mesmo, já tomei esses daí cedo, Já foi umas duas, três cartelas desses dali, mano, que é de dor dos vão, tem que comprar mais uma caixinha desse dele também, tem que comprar, tem que comprar tudo, cara, porque a família é muito, é muito trampo, tá ligado, eu fico muito lesado, muito lesado, complicado, é muito remédio que tem no bagulho, todo mundo tá perguntando como que eu tô, tá ligado, Não repare se eu tiver lesado nesse vídeo, se eu tiver falando nada com nada, é porque eu tomei muito remédio hoje, tá ligado, muito mesmo, e... Tô só deitado, sem tomar um banho, pra tomar banho, mas também, meu Deus, mano, é muito complicado, tá ligado, então, obrigado a todo mundo aí que tá comigo, que tá ajudando, que tá... Tá me incentivando, hein, me dando um apoio em tudo, porque se não fosse você incentivando, apoiando, ajudando com palavra e mensagem no Insta e os bagulho, mano, os comentários positivos também, eu não... Não estaria... Então, assim como que eu tô, tá ligado, mano, eu tô bem pra baixo, tô bem desanimadão, e a gente tá pensando em se mudar daqui e tudo mais, tá ligado, só que... Mano, eu não vou me mudar daqui por causa de um... de um cara retardado, tá ligado, mas ainda vai cobrar esse cara, não é se... A gente é o beco, a gente tem que... A gente é uma equipe, mano, a gente é do beco, a gente tem que cobrar isso... Ah, mano, vai chegar o momento... Ah, mano, vai chegar o momento aí, tá ligado? O bichão me atropelou, mano... Daí, se ele fosse homem de verdade, mano, ele descia e vinha, tá ligado, na mão... Não armado ou... Que nem ele fez, né, de carro vindo atropelando... Que... Porra, mano... Não sei o Nexo, um bagulho desse, tá ligado? O cara não é um homem, mano, não, o cara é um rato, tá ligado, mano? Um rato só pode, não tem outra coisa que ele ser... Isso daí não é... Não é coisa, tá ligado, que se faz... É mais pra um homem, mano... Enfim... É assim, o jeito que eu tô, tá ligado, eu tô... Eu tô melhorando um pouco da dor, eu não tô sentindo muito... Só pra dormir mesmo, que dói bastante, assim, quando eu mexo assim também, ó... Dói muito, mano, muito mesmo, tá ligado? Só que aqui é muito remédio também, eu... Acabo que nem sinto nem meu corpo às vezes, tá ligado? E tem esses cromadinhos aí, são fortes pra cacete esses daí... Então, eu tenho que tomar isso aqui na hora certa, cara, que isso é muito forte... Sim, isso é muito forte... Aí eu tenho que tomar outros slacks também, que é reparador, tá ligado? Tem o anti-inflamatório, que é o cinzinho ali... Tem uns bagulho e tudo isso aí que é pra relaxar com o muscular... Só não faça muito aí o... A musculação aqui até que tá calmo... Uhum... É isso... É, mano, é... É coisa, tá ligado? Muito remédio, muito remédio mesmo, que me deixa grog, tá ligado? Porque, cara... É um osso quebrado, né, mano? É um bagulho que, mano, não... Não dá, tá ligado? Hã? Não dá... Tá... Qualquer coisa vai encher... Fechou... Enfim, mano... Preciso mostrar pra vocês, tá ligado? Vou mostrar o ralado, mano... O pai foi ali, cadê ele? Já até fechou a porta... Eu vou tentar mostrar o ralado, mano... Vou tentar tirar de pó e eu sei que... Eu não deveria tá fazendo isso, mano... Isso... O que eu vou fazer, tá ligado? Acabei de tirar essa de pó e vai pro banho... Vou tirar de novo, tá ligado? Nossa, moleque, alívio... Desenvolvendo o pescoço... Nossa, moleque, alava o pescoço... Vou tentar mostrar esse ralado pra vocês aqui, tá ligado? Ai, mano... Não sei se vai dar, amor... Não sei se vai dar... Tem que vir aqui também... Vou tirar por cima, tá ligado? Não sei se estou por cima, velho... O braço aqui... Vocês ficam de boa, mano... Vocês não ficam... Não precisa ficar preocupado, ó... O braço tá apoiado aqui na perna, tá ligado? Olha... Eu só abri a te apoiar toda, ó... Não tô com nada aqui, tá ligado? Nossa, não, tá... Tá doendo... Não tá nada apoiado... Mas, peraça, não tem mais pesado, mano... Não, tá ligado... Não, tá ligado... Não consigo, consigo... Não consigo... Não consigo... Nossa senhora... Ai, não dá, mano... Não dá, família... Não vou conseguir... Vou botar lá no jeito... Vou mostrar pra vocês... Eu não consegui... Espera... Ai... Caralho... Espera... Não gosto... Não tem mais... Ai, senhora... Nossa senhora... Vou caminhar mal aqui... Ai... Muita dúvida... Meu braço... O vento tá assim... Agora eu vou pular aqui pra... A hora de volta... Tão... Vão... Tão... Tão... Vão... Tão... 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 É... É... Deixa eu te pular, mano... É... Um... Tá... É... A gente pensa que é frescura minha, mano... Não é, tá ligado... O que eu tô falando é porque o bagulho tá pesado, mano... e como que eu vou fechar isso e se como que faz a família para quem não sabe eu já tinha quebrado essa clavícula uma vez tá ligado e depois quebrei essa mano você tem que fechar essa daqui é foda mano sempre tô quebrando o clavícula mano porque você tá uma audição tá ligado eu já tô querendo clavícula mano tudo que acontece eu quero clavícula tá ligado eu não vou fechar essa tipo aí eu vou botar a nossa nossa minha vez em cima se eu te põe aqui não sei se tá gravando certo mano mas o que eu preciso é se eu te põe aqui se meu pai me vê sem mano ele me mata tá ligado ai eu partindo machucado entrou é entrou você tem que ai mano quando eu viro o pescoço muito rápido dói com a vícula ai botei fome aqui tá boa tá ligado é isso mano se consigo mostrar aqui pra vocês eu vou parar vou deixar esse vídeo por aqui tá ligado tá ligado eu tô muito vermelhos ai tá dando demais mano tá doendo muito mano tá dando demais o bagulho lá não sei se tá de ver mano o bagulho tá o bagulho tá foda tá ligado cara olha eu vou parar vou deixar esse vídeo por aqui tá ligado vou parar de gravar vou deixar esse vídeo por aqui porque só passei mesmo pra mostrar pra vocês como que eu tô tá ligado mostrar mesmo como que eu tô e é isso mano esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado eu tô bem mano só tô com um pouco de dor mas acaba aqui tem vez que eu fico muito lesado e aí mano eu não sinto nada tá ligado bom o vídeo vai ficando por aqui tô desse jeito como vocês podem ver agora eu vou dormir tá ligado acabei de tomar o remédio antes de dormir com um banho já e é isso mano esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado que coisa mano fechando no instagram ou comenta aí comentário positivo pra me animar e é isso família vou ficando por aqui valeu é isso e fui mano tchau tchau tchau